A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Isto é uma regravação, porque eu tinha 3.364 vídeos que diz o não sei quem, não sei quem, não sei quem. Que foi o ministro lá que tirou, o ministro lá tirou meus vídeos, precisava trombar com esse ministro para conversar direito com ele, porque ele tirou meus vídeos.